Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O sonho de conquistar o espaço está se tornando realidade para um grupo de estudantes da UERJ. Eles formam o Grupo de Foguetes do Rio de Janeiro, participam de competições nacionais e internacionais e já conquistaram prêmios importantes. A atividade é um projeto de extensão da Faculdade de Engenharia da UERJ, mas conta com alunos de diversas áreas. E esse ano recebeu um suporte financeiro da Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais, órgão de apoio da Agência Espacial Brasileira. Vamos saber mais sobre esse assunto? Eu recebo para uma conversa o professor Gil Roberto Pinheiro, coordenador do Grupo de Foguetes, e Iago Ricardo Coutinho, aluno de Engenharia Mecânica da UERJ e presidente do Grupo de Foguetes. Muito obrigada pela presença. Professor Gil, o Grupo de Foguetes já está indo para o quinto ano, né? E em pouco tempo conseguiu bons resultados, prêmios, né? Logo na primeira competição internacional, conquistou terceiro lugar. Conta para a gente como é que foi esse processo. Eu agradeço essa oportunidade de podermos falar sobre esse nosso grupo de lá de foguetes, né? Então, eu diria que o grupo nosso, né? Ele teve uma ascensão quase que como um foguete, né? Subindo bem rápido, mas assim, foi sempre lá com dedicação do grupo, né? Lá com empenho, né? E bastante motivação, né? Então, realmente é algo que já vem aí de algum tempo. Eu sou o segundo coordenador, né? Quem, na verdade, a coordenação inicial era do professor João Batista Canale, né? Que é o coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, né? E eu sou o segundo coordenador, né? Então, mas o nosso grupo, ele tem uma história, assim, muito bacana, muito interessante. E a gente espera que essa área, né? Aeroespacial, né? Ela, de algum modo, seja influenciada ou bem influenciada aqui no nosso estado, né? E na nossa cidade aqui do Rio de Janeiro, né? São alunos de áreas diferentes, né? Eu li que tem até alunos de pedagogia. Me explica que áreas são essas e qual é ali a atuação de cada um para complementar esse conjunto. Então, Fernanda, é uma coisa interessante as pessoas perceberem, né? Que atividade espacial, né? É atividade do futuro. Eu diria não é só do futuro, é do passado, presente, né? E vai ser cada vez mais presente. Hoje em dia existe até um termo chamado new space, tá? Que a ideia são, não só, antigamente a atividade espacial era atividade de, lá de estados. Então, você tinha Estados Unidos, União Soviética, os grandes, né? Plays nessa área. Hoje em dia você vê vários países. Você vê a Índia, você vê a China, você vê países árabes, enfim. Então, há vários países. E o Brasil também não fica para trás. Acabou de lançar o seu satélite lá na Índia, né? E agora vai lançar um outro, um outro mini satélite. Aliás, é um nanossatélite, né? E o Brasil tem toda uma história, né? E só que, o que acontece? A área espacial, ela demanda muita coisa na área de medicina, né? Na área de comunicações. Existe uma área chamada direito espacial. Então, como é que os países, como é que eles vão explorar o espaço? Como é que eles vão dominar? Enfim, como é que as nações vão dividir isso? Então, tem engenharia mecânica, eletrônica, telecomunicações, ciência de materiais, psicologia. Quer dizer, como é que um astronauta vai aguentar ficar trancado numa nave? Enfim, há muitas questões, há muitas coisas. Então, a humanidade, eu diria, tem que estar preparada. Então, isso muda muita coisa. É isso. Em linhas gerais, é isso. Não tem espaço para o pessoal de comunicação, todo repórter, todo mundo tem o seu espaço. É um novo mundo, é uma nova dimensão. Obrigada, professor. Ouvindo o senhor, a gente pensa, né? Quem nunca sonhou em ser astronauta? Que criança nunca quis ir para o espaço? É um pouco que um sonho comum, né? É um sonho de todos. Acho que a gente tem esse desejo de conquistar o que está além. Iago, deixa eu te ouvir um pouquinho. Eu queria que você falasse dessas duas competições, né? Que foram importantes aí para o grupo de foguetes. E nas duas, o grupo conquistou premiações importantes. Fala um pouquinho para a gente. Então, eu acho que as duas competições que foram mais relevantes para o GFRJ até então foi em 2018 a Space Sports America Cup, que é considerado ali o campeonato mundial de foguetes experimentais. E a Latino American Space Challenge, que acontece aqui no Brasil, que envolve competidores da América Latina, né? Na competição latino-americana, nós felizmente conseguimos a primeira colocação na nossa categoria. Então, a gente lançou lá o nosso foguete Atom, que alcança 3 quilômetros de altura, né? O apogeu. O que acontece em uma competição é que basicamente o foguete tem que subir e voltar em segurança para o sol através de um paraquedas, né? E foi o que aconteceu, foi um lançamento realmente espetacular. Então, a gente divulgou na época, foi um lançamento realmente incrível. E na competição mundial, ficamos em terceiro lugar, competindo com universidades estrangeiras, americanas, que já têm uma certa experiência nisso, muito mais do que a gente, né? A gente é uma equipe que está vindo para completar cinco anos agora. Eu até entrei um pouquinho depois, entrei em 2017 e felizmente pude acompanhar várias conquistas aí da equipe e foi basicamente isso. Existe uma competição também nacional chamada Festival Brasileiro de Minifoguetes, também conseguimos o primeiro lugar e recorde nacional na época, isso foi em 2018 também. Então, é uma equipe que ela é bem recente e mesmo assim consegue acumular conquistas muito grandes, né? Muito pelos esforços dos seus alunos de graduação. E nos pilares do GFRJ, quando foi fundado, foi justamente esse, né? Desenvolver os alunos e desenvolver não só os alunos e os alunos da UES, mas criar uma cultura aeroespacial muito maior aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, né? Para que alavanque o programa espacial brasileiro. Então, existem várias camadas de intenções aí da equipe, né? Que envolve desde divulgação científica até desenvolvimento de pesquisa, de projetos para competições. Agora, professor Gil e Iago, vocês me desculpem que eu vou fazer umas perguntas bem leigas, assim, porque eu acredito que sejam dúvidas da maioria das pessoas, né? Que para vocês são bobagens. Mas, por exemplo, essa competição, quem ganha é o foguete que sobe mais? Como é que é isso? Iago, pode responder? Então, a competição, na verdade, ela envolve vários fatores, inclusive existe avaliação de relatório técnico, mas o principal fator de quem vai vencer, digamos assim, é a aproximação do apogeu exato, né? A gente chama exatamente de apogeu exato. Explica isso aí, Iago, apogeu exato, o que é isso? Exatamente. Na competição de apogeu 3 quilômetros, basicamente vai ganhar quem chegar mais perto dos exatos 3 quilômetros, né? Apogeu 1 quilômetro, vai ganhar quem chegar mais perto de 1 quilômetro, né? Inclusive, nosso recorde nacional na categoria 1 quilômetro foi com 1.035 metros, né? 1 quilômetro a 1.000 metros, 1.035 foi o que a gente alcançou, foi o mais próximo ali na ocasião da competição, foi o recorde nacional na época e ganhamos essa competição, né? Que foi o campeonato brasileiro aí de mini foguetes. E o foguete, qual é o tamanho do foguete? Só pra eu ter uma noção, o foguete tem 3 metros, é isso? É, o nosso foguete de 3 quilômetros de apogeu, ele tem aproximadamente 3 metros, são 2,7 metros de altura. O de 1 quilômetro, ele é mais baixinho, ele tem 1,60 por ali. Meu tamanho, mais ou menos. É, por aí. E ele sobe, o de 3 metros sobe 3 quilômetros, qual foi o limite lá que vocês conseguiram? Foi 3 quilômetros, um pouquinho menos, né? Então, a gente conseguiu, na verdade, um pouquinho menos, foi aproximadamente 2.600 metros, o que é bem relevante, porque era um projeto bem complexo, um projeto que chega a 3 quilômetros. E na ocasião da competição, nós vencemos, né? Muito bom. O professor Gil quer complementar a fala? Então, é que eu queria comentar, é que assim, duas coisas. A primeira é que o que mostra a capacidade de um grupo, numa competição dessa, é ele acertar aquela altitude. Então, ele não pode fazer uma coisa super dimensionada, por exemplo, se a competição é 3 quilômetros, ele chegar a 4, mostra que a equipe não sabe controlar a altitude, né? Entendi, entendi. E se ela está aquém, é também, ela não conseguiu alcançar. Então, realmente, o preparo, né, todo o planejamento, a engenharia da coisa, é chegar no objetivo lá da missão, que é aquela, aquele apogeu ali. Então, quem chega mais perto é que ganha, né? Ah, sim. Isso é importante. E, professor Gil, mais uma pergunta, assim, que talvez não seja muito tola, né, muito leiga. Mas, o que que essa pesquisa com foguetes traz para a gente de avanço tecnológico? Então, eu diria que traz muito avanço, né? Se a gente olhar hoje lá os computadores que nós utilizamos, né, eles vêm de todo o desenvolvimento lá da eletrônica digital na década de 60, né, 70, né? E que ela só, ela foi alavancada pelo programa espacial, inclusive. Então, você pega ali aquela espaçonave, né, a nave, a Apolo 13 lá que pousou na Lua, né? Acho que é Apolo 13, eu troco um pouco. Mas, enfim, o módulo lunar, por exemplo, ele tinha, ele tinha um computador ali dentro. É claro que é um computador que, nos padrões atuais, é um negócio, eu diria, até um pouquinho tosco. Mas é um, foi um grande avanço. Então, por exemplo, eu estou citando apenas um exemplo. Toda a área de eletrônica digital, ela está baseada em todo o investimento, né, feito para se poder lançar uma nave lá no espaço. Porque você não tem, você tem que ter pouco peso, você tem que conseguir muita coisa num espaço pequeno. Então, você tem que ter uma alta integração ali, toda a eletrônica, a parte de telecomunicações. Como é que você vai se comunicar com uma nave atravessando o próprio sistema solar. Então, é uma série lá de desafios, né, que tem que ser vencidos, né? Eu queria até comentar que, além do que o Iago falou, a questão lá das competições, lá dos foguetes, nós temos as competições de, lá de mini satélites e nano satélites, que a gente também participa, né? Que é a carga embarcada, né? O foguete, ele é o meio de transporte para levar coisas lá para o espaço. Então, é interessante a gente pensar que o objetivo de uma missão espacial é conseguir fazer algo. E entre essas coisas, né, é lançar satélites. Por exemplo, hoje a SpaceX, né, ela está lançando, né, existe uma rede de satélites chamada Starlink, né, onde o objetivo é criar uma rede lá de internet mundial, quer dizer, agora isso só se consegue com nanosatélites, com satélites pequenininhos, assim, com uma tecnologia que alunos podem desenvolver, podem trabalhar, podem fazer isso, né? Então, há bastante coisa aí a ser feita, né? Realmente, professor Gil, é um universo fascinante, né? Eu vou fazer um pequeno intervalo, o Ciência e a Existência volta já já, não sai daí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho